Música Todas as vezes que um membro do Ministério Público consegue implantar ou influenciar a formação de políticas públicas, esse processo se espalha pelo Brasil, esse processo acaba sendo premiado e acaba servindo de modelo para os diversos ramos. Aqueles que estão recebendo o prêmio e que receberão o prêmio são pessoas e são promotores que desenvolveram projetos nas mais diversas áreas, que estão mudando a sociedade e que estão ajudando a implantar novas políticas públicas no Brasil. Música Para o Conselho Nacional e para o Ministério Público Brasileiro, Essa participação expressiva permite, ao meu ver, conclusões importantes. Precisamos estar cada dia mais fortes, mais fortes para enfrentarmos com altivez e coragem os desafios crescentes à atuação do Ministério Público. A força que emana da sociedade brasileira deve se somar com a nossa força institucional e a soma de todos, membros e servidores, e o seu resultado sinérgico. Iniciaremos agora a cerimônia de entrega do prêmio CNMB 2016. Música Em 2013 tivemos 400 inscritos e agora nós tivemos cerca de 800 inscritos. Então, o balanço que eu faço é um balanço muito positivo. Nós tivemos premiados no Brasil todo, de norte a sul, e é o reconhecimento da sociedade e do Ministério Público para aqueles que trabalham para mudar a sociedade. Música A importância dessa premiação é, no meu sentido, e ela é tamanha. O prêmio, então, representa o coroamento dessa atividade conjunta do Ministério Público com a sociedade. Valeu muito a pena, dia após dia, se manter firmes e sólidas. Reconhece que nós estamos fazendo aquilo para o qual a Constituição nos incumbiu de fazer. Esse prêmio, na verdade, é um reconhecimento, não nós, procuradores, mas a toda a equipe, todos os que atuaram nessa força de tarefa. O prêmio é a recompensa, né? Saber que a gente está na direção correta. Renova a vantagem de continuar trabalhando, né? E desenvolvendo. E o fato de a gente ter sido premiado quando a gente recebeu a notícia lá internamente, foi um momento de festa. Então, a gente sai daqui com a energia renovada para criar mais, inovar mais, realizar mais. Música O projeto, ele é uma elaboração e lançamento de um jornal ou de uma revista com conteúdo ambiental criado pelos alunos dentro da utilização de técnicas de educomunicação. Então, através de vídeos, documentários, jograis, teatros, todas essas novas linguagens. O diferencial é que o financiamento dessas edições é feito pelos infratores ambientais, após ajustes com o promotor de justiça. Trabalha-se, então, dessa forma com três vertentes. A educação ambiental, a responsabilização do infrator e também a canalização da pena de uma forma útil para a sociedade. As mudanças que foram percebidas com o projeto é da efetiva sensibilização dos alunos, que passam a ter, inclusive, modificações comportamentais que são referidas pelos professores. E, com isso, há uma modificação no entorno da escola, inclusive no próprio ambiente escolar. Nós já alcançamos mais de 11 mil alunos em nove municípios e dois estados. Música Isso é fruto de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou que todas as unidades do Ministério Público do país instalassem ou instituíssem o seu programa de aprendizagem. E o que esse projeto faz? Exige que ele fique na escola, que ele seja integrado à rede pública de ensino. Ele sai de uma condição de miserabilidade, numa condição de fragilidade, de contexto social. Transforma, transforma, sim, a sua vida. Transforma por meio da educação e por meio da profissionalização. Também, assim, estimula que outros órgãos, quando forem organizar os seus programas de aprendizagem, que busquem atender a população de rua, que busquem atender aqueles que são invisíveis no mundo. Isso em termos de políticas públicas. Tive ligação de adolescente que já alugou o primeiro lugar para morar. Uma adolescente vivia na rua. Depois, nós o colocamos num abrigo para participar do projeto. E ele me chamando para ir até a casa dele, tomar café. Isso, para mim, esse tipo de narrativa representa bem o que nós chamamos de transformação social. O projeto Nascer com Dignidade, ele visa melhorar a assistência em saúde da gestante do seu bebê. Nós verificamos que, através dos dados que tinham disponíveis no Banco de Dados do SUS, que havia mortes de mães e bebês por causas evitáveis. Maternidades, através de ações judiciais, receberam uma intervenção. Maternidades que estavam fechadas. A gente dividiu o Estado em regiões, então a gente procurou fazer intervenções emblemáticas em cada região, para que elas tivessem um potencial de assistência a um raio populacional muito amplo. Atualmente, nós temos o foco de melhorar as maternidades, os setores assistenciais materno-infantis, dos grandes hospitais públicos do Estado. Então, esse serviço hoje, ele funciona não em suas condições plenas, mas com muito mais qualidade e mais segurança sanitária. O Grupo Reflexivo de Homens foi pensado como uma solução para tentar evitar a reincidência da violência contra a mulher. Através da reunião de agressores, em trabalhos com psicólogos e assistentes sociais, busca-se uma avaliação crítica do que levou à prática da agressão. E esse trabalho tem dados resultados impressionantes. O índice de reincidência daqueles que passaram pelo projeto é zero. Ele vai na causa do problema, porque ele não se limita a fazer com que o agressor seja punido. Ele é punido, mas também ele é trazido para um trabalho qualificado, em que ele é levado a refletir o que ele agrediu. E até estimula realmente a reconciliação do casal. Nesse sentido, o projeto impacta diretamente a realidade social para o qual ele foi criado. O Lava Jato, na verdade, o que chamamos de força-tarefa Lava Jato, ela surgiu de uma necessidade de uma investigação já em 2014. Inicialmente, nós tínhamos a ideia de fazer a investigação de quatro doleiros. Só que, a partir dali, os fatos começaram a se desenrolar de uma maneira que nem nós mesmos imaginaríamos. Acabou por se desvelar todo um esquema criminoso, principalmente centrado na Petrobras. Um processo de corrupção sistêmica que havia meio que se institucionalizado dentro de diversos órgãos do governo. Então, nós temos já uma consolidação de sentenças, por exemplo, os colaboradores que aceitaram as penas já nessa parte, o processo criminal já está estabilizado. Nós temos a recuperação desses valores já incorporados ao patrimônio da Petrobras e ao patrimônio da União. Essa operação trouxe a expectativa, que já havia morrido há algum tempo, de que realmente a corrupção pode ser combatida e de que realmente a corrupção pode ser eliminada ou, pelo menos, reduzida. O MP Não Para é um projeto de flexibilização da forma de lotar as pessoas e distribuir as pessoas no parque. E o grande desafio, quando a gente tem uma estrutura adequada, é conseguir manter essa estrutura em pleno funcionamento. E foi isso que a gente conseguiu fazer desde que o projeto implementou. Garantir que o MP Não Parasse e que as atividades não fossem prejudicadas em função da ausência do servidor ou da sobrecarga de demanda para a secretaria. É a área meio servindo a área fim para aumentar a possibilidade de atingir resultados com mais assertividade e rapidez. Então, o cidadão chega na promotoria e vai ter um servidor do Ministério Público lá, independentemente do titular estar afastado ou não. Esse é o resultado para a sociedade. É assegurar um serviço de maior qualidade, é um serviço que chega mais rápido e um serviço que não para, independentemente das circunstâncias individuais de cada promotoria. É uma campanha publicitária para sensibilizar jovens a dizer não à corrupção. Jovens ibero-americanos, não apenas do Brasil. Porque, segundo a Transparência Internacional, os jovens são os mais incomodados com a corrupção. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, de maio a agosto de 2015, houve um aumento de 27,83% de denúncias no Ministério Público. E a SECOM atribui esse número à campanha. Não só no Brasil, a campanha, como eu disse, foi utilizada em 21 países e ela também é veiculada em foros internacionais em que o Ministério Público faz parte. O projeto Gestão Ambiental é uma compilação de atividades que a coordenadoria já prestava. A coordenadoria é um órgão de apoio do Ministério Público de Minas Gerais e ela trabalha na coordenação das promotorias da Bacia Hidrográfica, que são 44 promotorias. Então nós tínhamos vários atendimentos, questões pontuais com esses órgãos e percebemos que algumas dessas temáticas poderiam e deveriam ser replicadas ao longo de toda a bacia. De modo que a gente possa alcançar um resultado único, uniforme em toda a bacia hidrográfica. Esgoto, água, resíduos, drenagem urbana, esses assuntos que são dos municípios. Fazer a instrução e o diagnóstico de todos esses temas, instruir os procedimentos na coordenadoria e levar para o promotor um trabalho já bem encaminhado. O projeto nasceu de uma iniciativa da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pois eles tinham à época o desejo de aproximar mais a instituição do cidadão através de um novo canal de comunicação, de diálogo com esse cidadão. E a gente de cara percebeu que hoje a ferramenta mais usada mundialmente para se comunicar, consumir conteúdo na internet, é o smartphone. Então, o aplicativo alcança uma parcela de pessoas que não tinham uma forma de se comunicar com o Ministério Público. Ou seja, nós estamos incluindo, dando mais uma alternativa para as pessoas se comunicarem com a gente e estamos incluindo outras pessoas que, de repente, não tinham como falar com o Ministério Público para se manifestar, etc. Então, em termos de resultado, a gente já percebe uma maior participação, inclusive um incremento no número de denúncias, de uma forma geral, aumentando as facilidades para o cidadão, agregando valor. E o que é melhor, você comprova através da estatística de que o público percebeu isso e está aderindo, está usando. Conscientização ambiental Realização Gratidão Ele promove a dignidade da pessoa humana É esperança de uma vida melhor Eficiência E orgulho União União dos povos Cooperação Inovação E orgulho E orgulho E orgulho Legenda Adriana Zanotto